Bom dia pessoal, eu sou o Adair Garcia, em homenagem a dois grandes artistas do Rio Grande. Hoje, 4 de dezembro, eu tiro os versos da minha Para assaltar dois artistas que eram galos de rinha Mas o Rio Grande do Sul, esses dois tauras sei que tinha E o povo todo aceita, o grande gildo de freita e o saudoso Teixeirinha E o saudoso Teixeirinha, um era virado num corisco E o outro era pelhador, mais do que até o São Francisco Mas eles brincaram bastante, ninguém se jogou no cisco Tiveram grandes valores, um foi o rei dos trovadores O outro foi rei do disco O outro foi rei do disco e eu quero explicar pra ti Que agora está me ouvindo e eu quero também te ouvir Você que está me escutando, então preste atenção daí Ele se consagrou, mas a briga começou Começou pela cobra sucuri Sucesso da cobra sucuri Sucesso da cobra sucuri Com a cobra sucuri A festa foi muito bonita Hoje o gildo e o Teixeirinha tem coisa que me palpita Foram dois grandes cantadores que o povo acredita Foi aquele tempos aqueles que eu tô recordando deles Hoje aqui em Santa Rita Hoje aqui em Santa Rita Tudo está nos meus planos Cantar pra esses dois artistas que não tiveram enganos Estou falando a verdade nos membros urbanos Eu não sou do 38, tá completando 38 e outro 35 anos 38 anos que partiu Gilmo de frente 35 anos que partiu Teixeirinha Há mais de 30 anos que se foram Mas conquistaram a vitória Estou falando a verdade Tiveram uma trajetória Pois cantaram barbaridade Isso foi uma glória E só deixaram saudade E foram pra eternidade Deixando o nome na história É verdade Deixaram o nome na história Deixaram o nome na história Pra eles tiram o chapéu Esse ritmo do gildo Eu sei que não faz escarcel Por isso é que eu os canto Eles dois ganharam troféu Pra eles estou cantando E hoje eles estão ganhando Lá na querência do céu É verdade Lá na querência do céu O mundo eles têm percorrido O mundo eles têm percorrido O gildo e o teixeirinha Na terra foram queridos Brincaram barbaridade Às vezes meio provalecido Eu não deixo pra depois Mas digo que esses dois Nunca vão ser esquecidos Nunca vão ser esquecidos Nunca vão ser esquecidos Só deixaram muita saudade Através da cantoria Através da cantoria Que era uma realidade O gildo e o teixeirinha Cantaram barbaridade Pra eles eu tiro o chapéu Hoje eles fazem show no céu E o sucesso é pra eternidade O sucesso é pra eternidade O negócio é o seguinte Eu sou o Adair Garcia E tenho muitos ouvintes Que pede o Gil e o Teixeirinha Porque os dois são requintes Lembrando do tempos aqueles Hoje nós recorda dele Nesse dois mil e vinte Ano de dois mil e vinte Trinta e oito anos de partida de Gildo E trinta e cinco de Teixeirinha Nesse ano de dois mil e vinte E eu não deixo pra amanhã Porque o Adair Garcia No verso não é tantã Esse improviso que eu faço Eu estou com a mente sã E eu agora dou a resposta Este improviso Este improviso é pra quem gosta Que deles são grandes fãs Eu já dou por encerrado O Gildo e o Teixeirinha O Gildo e o Teixeirinha Já estão em outro estado Estão cantando no céu Acho que foram perdoados O Teixeira e o Teixeirinha O Teixeira e o Gildo foi Peço que Deus perdoe Todos os seus pecados Obrigado pessoal Obrigado Mais um verso Mais um verso Perdoe os seus pecados Estou dando até o balanço Último verso Último verso que eu faço Não tem o pescoço de ganso Mas canto pra esses artistas E pra frente é que eu avanço Eu não deixo pra depois Mas espero que esses dois Hoje estão no descanso Que estejam descansando Na eternidade E aqui na terra Suas gravações Continua alegrando Seus fãs Nos quatro campos do mundo Obrigado Gildo e o Teixeirinha Valeu